Música Boa tarde pessoal, a palestra a última antes do almoço e a primeira depois do almoço são bem complicadas Vamos ver se eu consigo manter vocês acordados, senão a gente perde um pouquinho mais de café Sabe quando eu vou falar em algum lugar, uma palestra, dar uma aula, eu tento fazer um exercício de pensar Esse cara que vai ouvir, que está do outro lado, o que ele está atrás? Como é que ele vai medir se o negócio foi para valer, se foi legal ou não? Como é que a gente avalia se a vinda de vocês aqui, se o tempo de vocês aqui está bacana ou não? Tento colocar esse exercício na cabeça, vale a pena para vocês voltarem nos próximos do e-mars, sempre no e-commerce Brasil que vai ter em agosto Para o Tiago me convidar que a avaliação foi positiva para eu falar em próximos, para fazer sentido Pensando aqui, eu acho que deve ter galera aqui que é um povo que é fornecedor, tem um povo que trabalha com e-commerce, com venda Tem alguns empreendedores, tem algumas agências No final das contas, a gente, diferentemente, muita gente que está no curso, está começando, a gente aqui está com a mão na massa, a gente está no dia a dia, tentando ganhar dinheiro Tentando otimizar a receita que a gente tem, fazer o bolo crescer, bater as nossas metas Então, com isso em mente, se eu estivesse sentado no lugar de vocês, o que eu gostaria de ouvir sobre esse assunto? É isso que eu tenho em mente e vou tentar trazer aqui hoje um pouco da minha experiência Um pouco que eu já vi de boas práticas Um pouco de boas práticas que talvez a gente não tenha implementado, porque não teve oportunidade ainda, mas que vocês possam implementar E a gente aprender a fazer esse bolo crescer e a gente ganhar mais dinheiro com isso Bom, vamos lá Alguns de vocês viram a palestra do Mariano antes Falou sobre otimização, falou sobre métricas Até o cara chegar aqui Aqui a gente tem alguns botões da internet brasileira, de vários sites de comércio eletrônico É até engraçado comparar, tem bastante verde Sei lá, vermelho, tem alguns Enfim, e depois que o cara clicou, o que acontece? Você fez todo aquele esforço, botou aquela grande em marketing, se otimizou para SEO, se botou no portal E aí? Você vai conseguir meter a mão na carteira dele e fechar essa compra? É com isso que a gente briga, com taxa de abandono Aqui está o número da Core Matrix, falando até de um crescimento de taxa de abandono O número é de 2007 a 2009, falando aí de 48% a 50% de taxa de abandono depois que o cara clica no botão comprar Naquela métrica de transações iniciadas e transações concluídas É bastante Se a gente for aumentar qualquer coisinha aqui, 5%, 10% é dinheiro na veia É EBITDA na veia Vamos lá Por que que... Quais são os grandes motivos aí de abandono? Ó o custo de frete O cara não está esperando que tenha aquele frete ou não, é caro Ou ele quer ser Dex e é caro Ou ele está fora, não está em São Paulo e fica caro para enviar O custo total da operação está mais caro que o esperado Ele achou que ia gastar 10, ficou 15, não tem o dinheiro para fechar Ele tem problemas com o login sem, ele não lembra, ele pede o reminder Não chega no mailbox dele, perde o timing E não consegue fazer a transação Ou ele tem um cadastro obrigatório antes de comprar Putz, quantas vezes vocês pararam no cadastro e falaram Ah, eu não quero cadastrar nesse site, só quero comprar esse negócio rapidinho E deixa de comprar, ou compra no concorrente Ausência de meios de pagamento específicos que ele está procurando Ah, eu queria pagar com hipercarga, não tem Queria pagar com sorocrédia, não tem Queria pagar com débito em conta de um determinado banco, não tem Parcelamento ausente ou em poucas parcelas Ah, se ele tem... Se fosse parcelado em 12 ele compraria Mas em 3, só tem 3 para aquele produto Preocupações com segurança Preocupações com entrega Vai chegar? Vai chegar na data? Dúvidas gerais do processo de checkout Então vamos lá, vamos tentar se colocar na pele Cada um tem o seu business aqui, cada um sabe como é que funciona Tenta se colocar na pele desse cara Esse cara está lá Fazendo o processo de compra Colocou no carrinho, ele vai fechar Que receios que ele pode ter no teu business? Ele te conhece? Ele vai dar o cartão de crédito com facilidade a você? Você está esclarecendo para ele em quanto tempo vai chegar? O processo está claro que ele está comprando no processo? Você está mitigando toda a ansiedade que ele tem nesse processo de compra? Ele está com medo Você não está explicando direito Deixa eu explicar Mas o que é mesmo essa empresa? Você não tem lá no rodapé um about, um sobre Para explicar que ele é sua empresa Para ele poder esclarecer? Ou para ele poder clicar no pack E saber em quanto tempo vai chegar? Ou como é que é o processo? Sem sair do fluxo Importante, sem sair do fluxo Você tem que tentar um back Você está mitigando a ansiedade que tem? Ainda a gente é muito novo para muita gente comprar o maio E a gente aqui, a gente manja de fazer isso A gente compra há muito tempo Tem muita gente que está comprando pela primeira vez Você está mitigando esse medo de comprar? Tem uma coisa que eu acho legal Que meu chefe, Marcelo Pistain Ele fala bastante E ele resumiu algo que eu encaro dessa forma Mas de um jeito muito brilhante Venda e teste Não vamos tirar algum Isso é um resumo Mas você testou de um jeito Fez de um jeito Funcionou? Faz mais Não funcionou? Testa de outro jeito E vai testando Você vai melhorando Cada dia que você vai aprendendo uma coisa Você vai conseguindo otimizar um pouquinho Um pouquinho ali Um pouquinho ali A hora que você viu Você melhorou dois, três pontos percentuais O checkout E está ganhando mais dinheiro Se você não testar Você não está vendo isso E é engraçado Porque às vezes a gente pensa Quando a gente pensa Vamos utilizar CTR de campanha Vamos utilizar Busca do site Vamos utilizar para Vamos fazer teste de landing page Vamos testar Layout de página de produto Layout de resultado de busca E a gente às vezes esquece do check out Que é onde você já fez Todo o trabalho de fisgar o cara Você já teve o custo de aquisição Você já pagou uma fortuna Para trazer esse cara Do seu site E aí ele morre na praia ali Por causa de alguma coisinha Que você não fez direito Ou algum risco Algum medo que você não mitigou Que você não explicou direito Vai testar o que? Quando eu começo Quais são as melhores práticas Que eu não estou fazendo E eu preciso colocar no ar Existem algumas melhorias Que tem a ver com o checkout inteiro Você mexe no checkout inteiro E o header Vai passando informação da compra Do que ele está comprando E tem algumas coisas que são pontuais Dentro de cada página Dentro de cada pedaço Uma ordem do formulário Coisas do tipo A gente vai ver Mas antes disso Ontem quando eu estava fazendo Uma pesquisa aí Para terminar a apresentação Eu achei um case Impressionante Na internet brasileira Para a gente não fazer igual Vamos lá Vamos pensar que a gente quer comprar um vinho Eu achei esse site aqui Eu só Estou mostrando Recortei o miolo da página O header não está aí A ideia não é expor a loja Mas para a gente aprender com isso E entender juntos O que está sendo feito errado Escolhi o vinho Achei A partir de um clique De resultado de busca orgânica De page search De algum portal De um vertical De afiliados Alguma coisa que você fez Chegamos nessa página Assumamos legal Vamos comprar esse barulho Puta Clicamos Chegamos Colocamos no carrinho E vamos para o checkout Legal Vamos lá Aqui a gente começa A gente vai ter uns probleminhas aqui O passo a passo de navegação Não está muito claro Não está claro Que isso aqui é o próximo passo Não tem um, dois, três, quatro Não tem setinha Indicando que isso é um fluxo O botão aqui embaixo É concluir compra A gente vai descobrir depois Que está bem longe Da conclusão da compra Vamos lá Continuar a compra Abre o pop-up Para escolher o meio do pagamento O meio de entrega Mais uma O meio de entrega O pack aqui foi incluído Vamos lá Vamos clicar em compra agora Cadastro Legal Eu não tenho Minha e senha Vou clicar em Criar no cadastro Legal Cadastro Se você já é cadastrado Eu já cliquei Em um lugar Para criar uma nova senha Está bom Mas está aqui embaixo Vamos lá Criei Confirmei E aí Esse é o cadastro Eu não preciso falar nada Está evidente Mas Como que está o form O seu form Ele está bem Ele está legal Você pode melhorá-lo A mensagem de erro está ok Ele está alinhado Você está perguntando coisa Estritamente o necessário Para fazer a conclusão da compra Para fazer esse cadastro Você pode melhorar isso Todos alinhados Pegue informação aqui De tipificação De como você conheceu Essa loja Não é o momento De fazer isso Legal Fui lá Preenchi tudo Cadastro efetuado Com sucesso Para onde que eu vou Imagina que aqui tem Um header Normal da loja E só isso No resultado da página Achei o meu carrinho Cliquei Voltei para Voltei para Para o Para o Checkout Vamos lá Concluir compra Vamos dessa vez Vai De novo Identificação Mas agora tem o senso Confirmação De endereço do comprador Endereço entrega Um momento No meu entendimento Não ideal De perguntar Endereço do comprador Não faz sentido Aqui Você está preocupado Com a entrega Você quer saber Se vai chegar No lugar que você quer Isso é uma informação Mais importante Não está no fluxo ideal Escolheu Legal E agora sim A gente vai Não pagar Legal Onde é que eu pôr o número Do cartão de crédito Visa Mastercard Amex Bom Legal Eu vou escolher aqui Eu quero Visa E parcelamento Valor total de compras Dos 193 reais Pagamento à vista Concluir compra De novo De novo Tem que estar com vontade De tomar esse vinho Tá bom Vou clicar Aí vai para o VBV Espero que Pouca gente esteja usando o VBV Tem gente usando o VBV ainda O Mariano É o Contra o VBV Enfim E aqui Eu conclui a compra Aí tem a página De confirmação de compra Tem todo o resto Desse fluxo Tá muito evidente O que a gente está Que tem coisa Para melhorar aqui Quais são essas boas práticas O que a gente deve testar O que é que você está repetindo O que você está fazendo No teu site Que você pode fazer amanhã E fazer de forma diferente Como é que a gente vai melhorar 5% em taxa de conversão Que pode significar 5% na melhoria do seu ROI E melhoria do seu custo Por aquisição E mais verbo Para você comprar mídia Mais dinheiro Para crescer o bolo Vamos lá Boas práticas E fluxo do checkout Item a item Para a gente pensar Item a item Pense em como é que está O seu checkout O que você pode chegar Amanhã Hoje à tarde Mandar uma mensagem Agora para quem está No escritório Puxa A gente precisa melhorar Esse negócio A gente não está fazendo Isso aqui direito É aí que você vai Vamos testar Uma versão diferente Aqui Porque acho que aqui Tem espaço Para a gente ganhar Mais dinheiro Você diferencia O checkout Do resto do site Ou é o mesmo layout O cara O cara foi com o checkout Você quer que incluir o fluxo Quer terminar E pegar a grana dele Concluir a compra Se está no mesmo layout Com série de menus Navegação no topo Navegação lateral esquerda Ele pode se perder E não concluir a compra Você tem que passar O processo de checkout Você identifica Para o cara Onde é que está Está no estágio 1 Está no estágio 2 Está no estágio 3 Está no estágio 4 Aqui você conclui Como é que está O seu trabalho No formulário Está fazendo certo Está perguntando As perguntas certas Está perguntando demais Está perguntando O ideal O adequado No momento certo Na ordem certa Mensagem de revalidação É aquela coisa Que o desenvolvedor Ondeia fazer Que é importantíssimo E a resposta Normalmente Vem escondida Em um canto E é ideal Que o cara Não passar para o próximo passo Se ele não entender Qual foi o erro Se o formulário Está marcado Que tem campo obrigatório Qual que não é Qual que não é Aliás Os ou não obrigatórios Você precisa perguntar No profundo De compra Você consegue persistir Com as informações Que o cara está comprando De algum jeito Ele consegue intelear Realmente estou comprando isso Realmente estou comprando isso Realmente estou comprando isso Ou um acesso Para ele consultar O que ele está comprando O que tem no carrinho Para ele não ter dúvida Não ter que voltar Lá atrás Dar vários backs No browser Voltar atrás Para checar o que tem Qual a frequência de Às vezes você digitar um dado E tem que digitar de novo Lá na frente CEP Algum endereço de entrega O cara já digitou O endereço de entrega Que é o mesmo Da cobrança Você pode reaproveitar isso E fazer o processo Mais rápido Você está perdendo Essa informação Se ele já te deu Uma informação Usa lá na frente Para evitar Tem que pedir de novo Esse exemplo que a gente viu Aqui atrás Esse site Eu já estava autenticado Eu já tinha me cadastrado Por que ele perdiu De novo a identificação Não faz sentido Vamos lá A entrada de endereço De entregas e cobrança Está na sequência certa Está no momento correto Lembra que O cara está lá Ele vai concluir a compra Ele vai entrar com O endereço de cobrança Ele tem a ver Com o cartão de crédito Tem a ver com Com o meio de pagamento Então se essa informação Está próxima Do meio de pagamento Ela faz sentido Se ela está longe Se ela está Primeiro e está descolada Fica menos evidente O que você está perguntando Aquilo para o cara As opções de entrega Como é que está esse fluxo De opções de entrega Está claro? Não Dependendo Das opções que você tem Isso pode ser Um negócio Difícil de lidar Com isso Opções para presente A própria escolha De meio de pagamento Pode ser muito complexa Dependendo de como está Lealtado O resultado de página Tua página O resumo da compra É a confirmação do pedido Está ok O cara está Puta legal Mas você falou Você concluiu a compra Está aqui seu código Manda um e-mail para ele Está tudo funcionando Bonitinho Pode ser surpresa Para alguns Mas tem lugares Que não funcionam Lugares que o cara Não está fazendo direito Isso O cara termina a compra E não ficou evidente Que ele terminou Vamos ver um exemplo Aqui De diferenciar Isolar o check-out Do resto do site Para o cara Perceber que ele está Em momentos diferentes E a gente pega O resultado da Amazon Primeiro aqui Do Página de produto Do Kindle E esse aqui É o Segundo passo Eu peguei o segundo passo Porque o primeiro É basicamente De autenticação Na Amazon Da página de venda Olha como é que eles tiraram Não tem menu Não tem navegação Não tem nada Na letra esquerda Pegar a informação De pagamento No caso aqui Eu já tenho Dois cartões de crédito Lá com a Amazon Clicar E tocar o pau Fechar a compra Ele me dá a opção Para voltar Se eu quiser voltar Para o site Só clicando no logo E é isso Vamos lá Vamos ver cadastro Isso aqui é um erro Erro não Mas é algo Que a gente tem que pensar E acontece com frequência O cara chegou no cadastro Chegou no carrinho Aí você pede o cadastro Já se eu vou cadastro Eu quero me cadastrar Dependendo do fluxo Que você tem aqui Você pode perder muita gente aqui Por que não implementar Um guest checkout Por que não implementar Um checkout rápido Faz sentido Para o teu business Você precisa realmente Ter o cadastro Ou você pode conviver Com um checkout rápido A diferença É que você não tem Na próxima vez Que o cara voltar Você vai ter que pedir de novo Ele vai ter que fazer Digitar algumas informações de novo Mas tem cara Que não quer esperar Tem que botar um login Um senha Chegar no e-mail Confirmar Ir no e-mail dele Voltar E aí para concluir o cadastro Ele quer fazer a transação O booking.com Eu não sei como é que está hoje Mas até um tempo atrás Era só Checkout Ele desce o checkout Direto Já no e-speed É diferente E-speed é senha É tudo bonitinho É legal Eu tenho uma conta live Bem identificada Para as transações culturas É muito interessante Voltar para o e-speed Mas para o booking.com Ele é muito mais rápido Será que você pode pensar De uma forma um pouco diferente? Então Se o cara já é cadastrado Se ele quer se cadastrar Ou se ele não quer E quer fechar o pedido Faz sentido testar? Se você melhorar um pouco 10% de conversão Quanto é que De dinheiro a mais Você vai botar para dentro Do seu business? Lembra lá do sitezinho de vinho Que a gente viu? Olha a barrinha de evolução Do fluxo Olha de um outro site Que eu peguei aqui Um, dois, identificação Endereço Entrega, pagamento O da Amazon Quatro steps Bem identificados Mostra onde o cara está E Lembra que Esse cara está no fluxo Ele foi lá Pesquisou Foi na busca Achou na rua No portal Clicou Foi para o seu site Fez uma busca Selecionou Colocou no carrinho Ele está com um mindset Legal Então é como Eu fui Entrei na loja Escolhi o produto Vou sair Vou fazer check out Ele está em um determinado fluxo De compra O mindset dele Está voltado a concluir Essa compra Mas as vezes Quando você está no processo de compra Você ainda tem dúvida Você vai chegar no caixa E falar Mas tem garantia Mas eu posso devolver o produto E se eu quiser trocar E se Se der defeito Ah não Segunda-feira Ele tem dúvidas no processo Quando vai chegar em casa Vai chegar a mesa De pré Para presente Qual a embalagem Eu posso pôr Uma série de dúvidas E no momento ainda Do check out Depois que ele escolheu Ele pode ter Se você não pensou Nesse fluxo E atender as expectativas Depois Ele vai voltar Provavelmente Para outra área do site Ou ele vai procurar Isso em outro lugar Que ele não está vendo Porque ele Está ansioso Isso aqui é importante Para mim Não está aqui Preciso se esclarecer Então nesse momento Você pode perder a venda Então Quantas vezes você não troca Endereço de entrega Na Assim Puta Não quero Você vai lá E coloca a empresa de casa Aí você chega Puta Não dá para entregar Em casa Porque A portaria Não vai receber E você mandar Entregar no trabalho Aí você precisa Criar o seu novo endereço Como é que está esse fluxo? Vai ter que voltar lá Nem dá para mudar na hora Só uma página a mais Troca E já atualiza a página Como é que está Esse pedaço? Meio de pagamento De repente você chegou lá E Puta Se você não está trazendo Essa informação No resultado No fluxo de compra Mariano 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 supostamente Era para me ajudar Aqui Dar uns palpites E comentário Só vem Mariano Vamos lá Sobre Mariano tem muita experiência Mariano é WTex Mariano 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 A gente está falando aqui Sobre Algumas boas práticas De fluxo de compra Então O cara quer trocar Ele falou Pô Será que Coloquei o endereço Do apartamento Correto Ele vai ter que voltar Na primeira página Só para ver Se ele colocou certo Ele já estava na última Se você carrega Essa informação Fica evidente Para ele Não está certo É só apertar o botão Fica na mesa a compra E quantas vezes A gente não fecha Uma compra Porque A gente não confia No site Que está ali É O primo meu Passou na UAB Uns dois anos atrás Depois de três vezes Conseguiu finalmente Passar Para de aradas Aí Que ele não veja esse vídeo Ele Falei Não Vamos dar um champanhe Para ele Legal Fui lá Pesquisei Achei um champanhe Bacana Uma loja Lá do Paraná Uma loja De vinho Do Paraná Preço bacana 40 reais Mais barato Um champanhe bom Bacana Fui lá Fui no processo Falei Puta Nunca ouvi Falar dessa loja É a hora Que eu Eu compro na internet Desde a Sei lá A primeira vez Eu vou CDNOW Em 98 Vendia CDs Lá atrás Amazon comprou depois Eu acabei Não comprando Fui comprar No submarino Porque o submarino Já tinha um histórico De compra sem problemas Era um presente Eu não queria ter problema Com entrega Eu não queria ter problema Com o meu cartão Acabei comprando Com Um submarino Para 40 reais Mais caro Único exclusivamente Porque eu não tinha Confiança suficiente De entrega E de dar um cartão De crédito Para aquele cara Eu nunca tinha ouvido Falado dele Que tipo de medo A gente precisa mitigar Nesse momento Você precisa mostrar Para ele Que você tem Certificado Você precisa mostrar Para ele Que você tem Certificado EVSSL Você precisa investir Em mídia Para as pessoas Te conhecerem Você precisa Estar nos lugares Estar exposto Mariano Quantas pessoas Alô Alô Oi Um comentário Sobre isso Importante É Coloquem link Mesmo certificados Que não tenham Coloquem link No certificado Faz um hotsite Você mesmo Explicando O que é o certificado Só o certificado Um pouquinho mais caro Tem link direto Mas os mais baratinhos Não tem O pessoal não põe link Aí o usuário Passa o mouse over Em cima Não vê link Ele acha que aquilo ali É uma loja bem fake Então Você mesmo Cria um hotsite Você mesmo põe um link Estoura Explode O que é o certificado Explode isso um pouquinho E falando de teste Teste a vez Do teste Teste multivariável Tem N coisas Que você pode testar Depois de adotar As boas práticas De ver As coisas grandes Dos fluxos Falando de Botão É call to action Verde Azul Amarelo O que é Botar só o importante Em ênfase E o resto Que são botões Deixar ele cinzinha A gente Mais cedo A gente citou Tenta inverter Em vez de botar O botão positivo Inverte ele Coloca ele em negativo Bota a cor pesada Por trás E a cor E a fonte Em cor clara Isso vai trazer Um aumento significativo Do click through E você tem que testar Como é que funciona Num site do vizinho Pode ser que não Funciona no teu site Só que se você não Testar e vir Tirar a dúvida E tirar isso na frente Porque eu testei E não melhorou Ok próximo Puta essa eu testei E funcionou Tem um cliente Que é legal Tem um cliente Que o site dele É frete grátis O site inteiro E aí eu questionei Ele falou assim Por que você não bota Num comprar Num botão comprar Comprar com frete grátis Aumentou 15% A conversão da página Assim Besteira Uma palavra a mais Foi comprar com frete grátis Porque a pessoa Tem aquela sensação Do calor Da oportunidade Não tem detalhes boas O que vocês podem fazer 15% De melhoria de ROI No investimento Na mídia De tudo Por um negócio Bom A MTS Disposição de formulário Você está na sequência certa Você tem os elementos Corretos Você está perguntando Na ordem Correta Faz sentido Você colocar um testemunhal Lá ali do lado De algum Para Se o cara Não Compra Venha Que é divertido Você vir até aqui Porque o produto É bom Depende do que você está vendendo Um serviço Um curso Algum produto No checkout Você tem que mitigar Esse risco Faz sentido Vai ajudar o cara Lembra lá da ansiedade No momento da compra Esse testemunhal Vai ajudar ele Não, legal Tem um cara aqui Falando que o negócio funciona Sugestão disso aí De testemunho Bota testemunho Aberto Na página de produto E coloca testemunho Da loja Na página Do checkout Você vai ver Que o clique Para o pagamento É maior O testemunho O texto mesmo E quem escreveu Aí você pega Um, dois, três clientes Pede autorização E publica Isso E vai ver Que tem resultado Lembra que a gente Está trabalhando A ansiedade Esse povo Ele está comprando Muitas vezes Uma primeira vez Não sabe se vai chegar Cartão de crédito Tudo que puder mitigar Esse medo da compra Essa ansiedade Que tem Que vai ajudar E testa, né? É... Sugere testar vídeo Tá? Vídeo está pegando bastante Bebe qualquer player Grava com qualquer câmera As pessoas estão aceitando Gravações de baixíssima qualidade Vou dar um exemplo agora Da Nokia O vídeo do ROM Do produto lançamento Da Nokia Foi um vídeo Que um cara fez Com a câmera Do próprio celular Num blogueiro A gente catou na web Pediu a autorização do cara E botou Então assim As pessoas estão aceitando Esses vídeos As pessoas querem conteúdo Vamos lá Outro item aqui Que tal colocar fotos De pessoas Personificar Nesse momento Do check out Faz sentido? Faz sentido Colocar fotos Do seu serviço Vamos supor Que você vende Entrada Para um evento Para um congresso Para uma balada Faz sentido Colocar ali Para o cara Saber o que ele está comprando Puta É isso mesmo que eu quero É legal E reforça Essa mensagem Do produto Que ele está comprando De novo Cadastro obrigatório Em guest check out Eu estava aqui Quanto que melhora Com guest check out O cara que quer fazer rápido Ó Guest check out Todo mundo está familiarizado Com o que é guest check out Levanta a mão Quem está Quem não está Não Guest check out É o fechamento Da compra Sem ter que você botar a senha Tá Isso está ruim É muito comum Lá fora E aqui está começando A entrar O ganho É É significante Tá Ele está falando Em você aumentar De 15 a 20% A tua conversão Então você converte Dois Você coloca um guest check out Na planta loja Você pode esperar Algo em torno De 2.30 Assim organicamente Sem mexer Absolutamente mais nada Aproveitar então Até perguntando Essa questão De gestificar De quanto que E depois O cliente pode consultar As informações Se ele não fez o cadastro Tem várias maneiras Primeiro que você Pede para o cara De novo O número do pedido E aí você dá O tracking Através do número do pedido Tem empresas Que são mais conservadoras Ou plataformas Enfim É do cliente final Que escolhe E você pode trazer O número do pedido E o número do e-mail Você bate os dois Com uma chave única E apresenta o dado Para ele Depois do guest check out Depois que você confirmou O pedido Você ainda pode falar Você quer se cadastrar agora Exatamente Qual é o prejuízo O prejuízo Que o pessoal Fala de guest check out Ah, mas aí Eu não vou guardar O endereço do cara Muito mais fácil O cara Digitar de novo O endereço Do que Lembrar a senha Então assim Se esforcem Para fazer o guest check out Se a plataforma Ou o sistema de vocês Não tiver Ou o meio de pagamento Não tiver um guest check out Cara, coloca um hot site Com captura de formulário Na própria tela do produto Pega um produto de vocês Eu gosto de fazer Coisa laboratorial Que vocês veem Na praça de resultado Pega um produto de vocês Mete embaixo No html Um form Você quer comprar Esse produto agora Me dá teu e-mail E tal Que eu entro em contato É um guest check out humano Mas você vai ver o poder Do que é o cara Ter que pagar Sem ter que passar O processo de compra Testem isso Que vai Que é boa a experiência E live chat Qual a sua experiência Com live chat Que eu vejo Tem gente que não gosta Tem gente que atrapalha O check out Olha Eu sou a favor Eu sou a favor de testar Eu sou a favor sim O pessoal fala assim Ah não Dá muito trabalho Dá muito trabalho Mas pode dar muito venda Dependendo do ramo Por exemplo O ramo de vinho Que você falou O ramo de vinho 20% Do faturamento Do ramo do vinho Vem de Live chat Então assim Um tênis A Zappos Ela usa muito Já usou mais Está diminuindo Então assim Se a Zappos usa Para quem é do ramo De tênis Não usar É meio Meio esquisito Então assim Eu gosto da ideia De usar Mas se ficar muito Só pedido de informação Ou só saque Você tem que Fechar o canal Então bota o live chat Olha só para televendas Ah mas eu quero falar Com o saque Pois não Liga para o telefone Tal Mas ali naquele momento Fala não Não tenho acesso Porque é uma outra central Mentira Pode estar do teu lado Mas você fala Não olha A gente tem uma central Aqui só de consultoria Não é uma central De acesso aos pedidos Por favor Liga para o outro Vale a pena Vale a pena Tem várias ferramentas Live chat Interessantes Que dão O auto pop A pessoa está navegando Esse produto Você quer incentivar Você sabe que aquele produto Que tem um ticket médio alto É caro É complicado de comprar Aí você faz um auto pop up O cara está navegando E de repente estoura Pum A Romans E a backcountry.com Backcountry.com Para mim é um site Muito legal Vale a pena Eles têm Essa funcionalidade Dá uma olhada Backcountry.com É uma loja de esporte Como que a gente diminui Essa ansiedade No checkout Como é que isso se reflete No teu business O que eu estou comprando É de qualidade É um negócio bom É legal É bacana Você está adressando Esse problema Você está Interessando ele corretamente Eu posso confiar Nesse site aqui O comprador Confia no teu Vai chegar a mercadoria Você sabe que você tem Esse problema Que tal trabalhar Um testemunhal Para isso Para falar Não, olha Realmente comprei Esse produto Chegou corretamente É seguro O cartão de crédito Para isso Vamos colocar Selos Com certificações Para aumentar Essas taxas A percepção de que a compra Ali é mais segura E não perder A venda Por isso Para a gente pensar Satisfação garantida O seu dinheiro De volta Você consegue fazer isso? Desculpa Eu acho Interessantíssimo Que é uma lei Que é uma lei Que só Praticamente no Brasil Existe E lá fora Não existe lei E eu uso isso comercialmente Aqui é lei E a gente não usa isso comercialmente Ninguém bota no home Dizendo Olha Nós garantimos a troca Do seu produto Ninguém falando Estatisticamente Com certeza tem lojas Que usam Mas usam muito pouco A lei já nos obriga A colocar isso E por que não explorar Isso de maneira comercial? Até sete dias Você não paga nada Para trocar o seu produto Você vai aumentar A taxa de conversão E não vai aumentar A tua reversa E aí Dois pontos Que a gente já falou Sobre ter simuladas de clientes Socialização De processo de certificação E associação Com marcas envolvidas Que tem credibilidade Eventualmente Você está começando É um site pequeno É uma marca nova E ninguém te conhece A gente precisa Da sua associação Aí fazendo O nosso jabá Aqui no PagSeguro Mostrar alguns números Bem rapidamente Aqui Nada Não vai demorar muito não As nossas estatísticas internas Com a implementação De PagSeguro No ShareCount De quem não tinha antes É melhoria Em torno de 40% Superior a 40% Em processo de venda Tem sete de problemas Que a gente discutiu Aqui hoje De guest check-out De meio de pagamento De parcelamento De confiança na marca Que estão diretamente Atrelados A incremento de conversão O PagSeguro Já tem tudo isso Só um detalhe Eu achei interessante Entre parênteses Aumento nas vendas Quando a gente fala De aumento de conversão De aumento de conversão De vez em quando No corredor Eu vejo assim Ah mas qual é a métrica Perfeito Aumento de conversão É diretamente relacionado Ao aumento de vendas Se aumenta tua conversão Em 15% Aumenta tua venda em 15% Sem aumentar marketing É muito interessante Eu vou usar isso E se você não é empreendedor Se você não é dono do negócio Mas está diretamente ligado Ao aumento do seu salário Ou ganho do bônus LR Alguns diferenciais Nossos O PagSeguro Marca UOL Credibilidade Segurança Marca Bem conhecida Na internet brasileira As pessoas confiam no UOL As pessoas vão no UOL Para garantir Se uma coisa está acontecendo Então isso aí É uma associação Que é útil Para muita gente E faz sentido E o PagSeguro A gente está operando Desde o 2017 Com mais de 12 milhões De usuários A base está grande A marca já PagSeguro Ela já Ela traz também Esses requisitos De credibilidade e segurança Dado já Pouco tempo Quatro anos Mas a gente Como líder Nesse mercado Traz esse benefício Para muita gente O fluxo de check-out Nosso Ele é otimizado E tem poucos passos E uma coisa Que pode fazer sentido Em alguns casos Dependendo aí De como é Os meios de pagamento Que você tem Seja Com a única implementação Você leva todos os meios De pagamento De uma vez Eu queria sugerir Não deu para sugerir Na quarta da manhã Aproveitar aqui A gente tem Três, quatro minutos ainda Assim A gente Costuma vir em eventos Incentivar eventos Acontecer eventos E eu vejo Assim Os lojistas que vêm Que são os gestores Tem Acho que 40% É do meio Mas 60% Deveria ser lojista Não fazem a inquisição Para as pessoas No momento correto Então assim Aqui as vezes Parece que ficam Meio 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 tímidos De perguntar Aquela coisa assim Olha Eu tenho esse problema Como é que eu resolvo Perguntem Então assim Usa Você tem aqui Na sala E aqui Pessoas que entendem Muito de e-commerce Então assim Perguntem Perguntem Estou com esse problema Como é que eu resolvo Alguém tem algum problema Alguém tem algum problema Para você mesmo Mariano Meu nome é David Oizemame.com Você levantou uma questão Que a gente as vezes Tem um pouquinho de dúvida Com relação ao live chat E a abertura de pop-ups De janela A gente sabe de algumas restrições Com relação a Abrir Explodir Aumento na tela E eu gostaria Da tua opinião Do ponto de vista Assim que algumas pessoas Falam que isso se torna Num certo momento Do ponto de vista Do consumidor Na visão dele De certa forma Invasivo Como que é isso? Como que você vê isso? Balela 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 É invasivo Você converter 500% a mais É uma balela Maravilhosa Assim Ah é invasivo Define invasivo Se você for grosseiro Vai ser invasivo Se você levar uma puta De uma informação Pro cara O cara vai ficar amarradão Entendeu? Se você sabia Que esse tênis A Gisele Bente Usou em tal lugar Cara Fantástico Vai começar a chatear Com você Não pode ser aquela coisa Meio tipo Grosseira Tô aqui pra te ajudar Não pode ser chato Não pode ser chato Exato É o que eu falei de manhã Seja sincero Se fosse alguém Na tua loja Que pegasse aquele tênis Você é o dono E tá ali do lado Você ia falar Cara esse tênis é fantástico Tem essa historinha Isso aqui Isso aqui Isso aqui Você não ia botar Um pop up Oi Posso te ajudar Diferente Entendeu? Faz uma coisa mais criativa Usa a ferramenta E usa a ferramenta legal Invasivo depende da relevância Se punk é relevante pra gente A gente gosta Se chegou a coisa certa No momento certo Você vai entender Se você oferece ajuda Correta No momento da decisão Você tem alguma dúvida Sobre o produto Quer esclarecer Você sabia que esse produto Alguma coisa Que é relevante Pro cara que tá tomando Aquela decisão daquela hora Aí é relevante Se acertou Mas se toda hora Que ele tá navegando Toda página que for Toda browser que ele fecha Tem live chat Poupando Aí talvez Vou dar um exemplo agora Eu tava comprando Comprei agora É um roteador Um roteador caro E roteador difícil de comprar É bom e tal Aí pesquisei 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 Voltei no site Cara Quatro, cinco vezes Antes de comprar Na quinta vez O cara mandou na lata É a quinta vez Você vem nessa página Você está com alguma dificuldade Por favor Ligue para tal lugar Ah Na hora Eu meti a mão no telefone Falei Meu amigo Por favor me ajuda É isso É isso É sim Comprei na hora Entendeu Depende Se for fazer aquela coisa Mais óbvia Talvez seja grosseiro Talvez Pode até ser considerado Invasivo Mas não Se for Se fizer com o conteúdo Cara O pessoal vai falar Vai adorar Vai botar no Twitter Vai botar na rede social Vai falar Puta que sensacional Coisa Alguém tá aí mais Algum problema Ou tá todo mundo Convertendo 10% 12% Vamos Logista aí Perguntar A gente é mestre Em história É mais uma dúvida Só É possível Colocar o PAC Seguro Paypal Os dois No mesmo Ambiente Para ver Qual o interesse Dele Porque na verdade Eu fico Imaginando Mais opções De possibilidade De compra É possível Isso daria certo Será bom Ou seria Um tiro Não Tem que testar Mas pode ficar Confuso Uma experiência Marginal Nunca Não virem Ninguém usar Não sou Contra A nenhuma Experiência Testa gente Medo é teste É Voltar a falar aqui O público que tá maior agora Google Optimizer É simples Em 3 cliques Vocês fazem Teste ABC No site de vocês 3 cliques Qualquer pessoa Qualquer pessoa faz Não precisa ser técnico Não precisa ser nada Você vai Preenche o site Pega uma tag Bota uma tag No teu site Funciona Teste Teste Acabou nosso tempo aqui Queria agradecer Então a Juliana E mais uma vez Obrigado pessoal A gente vai estar por aí Crown A gente vai estar por aí A gente vai estar por aí Bênh A gente vai estar por aí Legenda Adriana Zanotto